Oi gente, espero que vocês estejam bem com vocês. Hoje eu tô aqui pra mais uma leitura. Hoje eu vou ler... caixinhos dourados e eu ia mostrar o meu vestido pra vocês, o novo ó. Ah, que linda! Que eu encontro hoje na Karazawa. Deixa eu ver atrás agora. É só o último atrás, ó. Muito linda. Obrigada. Como eu disse, hoje a gente vai ler caixinhos dourados. Fala o nome da editora, amor. Pede pro pessoal dar um like pra você. Se inscrever no seu canal. É aqui? É aqui? Não, a editora. Você já falou. Todo livro, né? O nome da história é Caixinhos Dourado. É uma história já bem conhecida. E você também já deve ter ouvido. Já, já li. Já li o ela, né? Já vi história real assim, ó. Filminho? Desenho? É, filminho. Já vi, já vi tudo. Vamos começar a leitura? Então, vamos cruzar a minha perninha para fazer a leitura. Mas antes da gente começar, dê seu like e se inscreva no meu canal. Ajuda muito a gente. Hoje eu tô caicai, hein, gente? É uma vez, uma família de três ursos. Quase que eu falei porquinhos. Ah, porque tem os porquinhos. Três porquinhos, né? Três ursos, três porquinhos. Papai, mamãe e o bebê. Urso. Todas as manhãs, a mamãe preparava uma tigela de mingau, quentinha. Enquanto esperavam esfriar, eles iam dar uma volta pelas florestas. Certo dia, caixinhos dourados. Chegou. E não vendo ninguém na cofre, entrou ela. Ela logo viu o delicioso mingau. Provou da tigela do papai urso, que estava muito quente. Provou o mingau da tigela da mamãe ursa, que estava muito frio. Depois provou da tigela do bebê. Hum, urso. Hum, estava uma delícia. Comeu tudo. Caixinhos dourados, foi sentar-se na cadeira do papai urso. Era muito alta. Depois sentou na cadeira da mamãe ursa. Era muito larga. Então jogou-se na cadeira do bebê urso, que se quebrou toda. Caixinhos dourados ficou com sono e foi deitar na cama do papai urso. Era muito dura. Depois deitou-se na cama da mamãe urso. Achou macia demais. Então deitou-se na cama do bebê urso. Achou-a muito aconchegante. E aí ela adormeceu. Os três ursos voltaram com sono para casa. Mas logo não notamos que algo estava errado. A mamãe urso olha para as tigelas e fala Alguém comeu nosso mingau. Em seguida o papai urso brame e me sentaram na minha cadeira. No quarto todas as camas estavam bagunçadas. O bebê urso olha e diz Alguém ainda está deitado na minha cama. De repente Caixinhos dourados acorda. Tão assustado acorda e vê os três ursos. Ela ficou tão assustada que saiu correndo. Nunca mais Caixinhos dourados entrou na casa de outras pessoas sem avisar. Bravo! História pequena, né amor? Está bem resumida na verdade, né? Quem não leu isso, eu não conheço aqui ninguém que nunca leu essa história. Todo mundo já leu essa história? É. Então por isso eu ia pequenininha. Acho que hoje você que escolheu essa história pequenininha aí para poder ler pouco, né? Hã? Hã? Não. Está cansadinha hoje? Estou. É sábado, né meu amor? É de descansar, né? Por causa é que todo dia tem que acordar às sete horas da manhã. Sete horas acorda? Você acorda antes. Seis e quarenta? Não. É? Seis e quarenta? Eu acordo nas seis e cinco. Até você ficar pronta. Aí já dá sete e quarenta. Dá sete e quarenta. Dá sete e quarenta não. Dá sete horas. Sete e dez. Aí você tem que chegar na escola até às sete e meia. Não é? O que você fez de bom hoje na escola? Contra pro pessoal. Hoje? Hoje não. Essa semana. Essa semana? Eu reuni pastel na escola. Tomei Coca-Cola. Tinha música do Brasil. Na escola. A gente foi de camiseta. Eu fico com um bonelinho. Não tem camiseta não, meu amor? É. E todo mundo pôde dançar, né? Aí, tipo, também teve muita música na Copa. Aí, tava todo mundo lá. Tinha gente que não tava de camiseta. Tava de bonete. Tinha gente que tava de shorts do Brasil. Conta pro pessoal que vai ter uma apresentação essa semana. Tinha... Tinha que fazer a apresentação? Dos animais. Ah, é verdade. Mas tem que pagar. Tem que pagar. Money. 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 Ó, ó, ó. Vinte reais. Vinte reais. Mas... Vale a pena, não vale a pena? Peraí, porque aí eu posso usar pra... Você pode... Contar... É. Você pode contar o que você viu pra nós. É sobre animais... Da... Da África. Ah, os animais da África. Leão... É... Girafa... Zebra... O que mais? Um monte de coisa. Elefante. Eu não sei o nome. É daquela... Hiena. A gente tem um vídeozinho, mas não dá pra mostrar por causa dos direitos autorais. Por causa que botaram música no vídeo. Entendi. Mas, no dia lá, você pode gravar pra gente. O que você acha? Mas, eu não sei se dá. Ah, você tem que perguntar pro pessoal se pode. No primeiro ano, eu levei um celular. E era pra trazer um pouquinho. Assim, ó, de tabuleira, essas coisas. Não, eles disseram que podia ser também... Brinquedos eletrônicos, tecnológicos... É, mesmo celular. Ah, não deixaram? Eles falaram que não podia? Não, mas não tava escrito no bilhete que não podia. Aí, eu trouxe o celular na mochila. Você levou, né? Aí, eu peguei o celular e a professora falou... Guarda, porque o diretor vai te chegar. Tá, tá, perbido? Ah, não pode. Mas, eu sei que minha prima estuda lá, do outro lado, do lugar de lá. Mas, ela não usa o celular lá. É, mas ela usa o celular no intervalo. É. É, mas o certo é não levar o celular pra escola. Sabia, né? Ah, mas é uma apresentação. É, sim. Igual, se vocês forem fazer alguma apresentação, alguma coisa, tudo bem de levar pra gravar.